Nos Jogos Rio 2016, os atletas militares conquistaram o dobro de medalhas alcançadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eles competiram em 27 modalidades e representaram 30% da delegação brasileira e garantiram as medalhas de ouro do país nas modalidades individuais. Para mim é um orgulho poder fazer parte das Forças Armadas, em particular da Marinha, sou terceiro sargento da Marinha, entrei em 2010, então já tenho uma longa caminhada com eles e eu acho que fez muita diferença nessas Olimpíadas, os resultados todos que a gente teve, a gente tem 12 atletas até o momento das Forças Armadas medalhistas, então tu vê a grandeza que isso se tornou. Além da parte da honra, o apoio que eu recebi foi muito importante, eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira, porque em 2013 quando eu entrei no programa eu já não sabia como que eu ia me manter no tiro esportivo, eu estava fazendo faculdade e quando eu entrei para o exército já foi uma maneira de eu me profissionalizar no esporte. Os militares que competiram nos Jogos Olímpicos fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas, que atualmente conta com 670 atletas. Eles são admitidos por editais públicos de seleção e passam a ganhar um salário de acordo com a patente. Além disso, contam com locais para os treinamentos e acompanhamento de equipes técnicas. Tudo que a gente precisou agora de estrutura para treinamento aqui no Brasil, a gente fez alguns treinos lá no Cefã e a gente tinha toda a estrutura, tatame para joga-joga, tinha estrutura para compor todos os atletas que estavam ajudando a gente na nossa preparação, que cada atleta tinha 5, 6 ajudantes, então acho que tudo que a gente precisou para essa conquista de medalha não faltou. O principal, acho que agora a gente vai ter um espaço onde treinar, continuar os treinamentos. Quando eu estiver lá fora, vir para o Brasil, fazer esses intercâmbios, isso vai dar uma boa ajuda. A meta do Ministério da Defesa era classificar 100 atletas e alcançar 10 medalhas nas Olimpíadas de 2016. No total, 145 militares participaram dos Jogos e conquistaram 12 medalhas. Desempenho que leva as Forças Armadas a planejarem uma ampliação do programa. Nós pretendemos, inclusive, ampliar esse segmento com a ajuda dos demais ministérios parceiros, também estamos abertos à participação de empresas e das próprias confederações, então estamos plenamente disponíveis para isso.